Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Ai meu Deus, o cachorro queria tanto ver ele. Agora não, né filhote? Então, gente, voltando. Faz um tempo já que eu não faço um vídeo de Minecraft. Porque tipo, eu fiz com uma... Deixa eu ver. Ela não sabe o que eu falava o nome dela, né? Tipo, aí eu parei. Aí eu fiquei sem vontade de fazer, não deu mais vontade porque não tinha muito assunto pra falar. Não tinha mesmo. Aí eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Meus amigos fazendo os vídeos, aí eu falei. Ah, eu acho que eu vou voltar a fazer o vídeo, né? Porque eu acho bem legal. Deixa eu ver. Tipo, tem várias pessoas que eu assisto fazendo. Aí dá vontade de fazer. Não dá pra ficar assim. Aí eu desinstalei. Aí eu passei pro meu amigo. Antes, né? Que eu desinstalei. Porque ele falou que ia me passar a versão nova. Só que aí ele falou. Aí eu tive que ir embora da cadeira. Aí não deu tempo. Aí a minha amiga passou pra mim. Acho que foi o mesmo que eu tinha. Eu queria o 14. Ou 15, né? Porque ele tem cavalo, mano. Eu acho muito legal. Porque eu joguei no Xbox. E era muito legal. E foi muito divertido. Sei lá. Era pra fazer um negócio lá. Pra fazer... A cross table. Tinha que fazer uns bagulhados. Não sei o que era. E fazer casa. Fazer... Muita coisa. Aí... Eu gostei. Aí eu voltei a fazer. Aí na... Na... Acho que foi na quinta-feira. Os meninos da minha sala estavam fazendo. Nossa, mas bateu uma saudade, mano. Uma saudade. De falar com vocês. De vocês. Não sei, gente. Dá muita vontade de falar assim. Com vocês. Porque... Né? Gente, muita gente assistindo. Dá uma vergonha. Quando você, tipo... Chega a milhares. Eu sei que tem muita gente tentando... Fazer canal. Pra conseguir ser famoso. Igual o Christian Figueiredo. Igual o Gustavo. O Rangel. Nossa, eu adoro eles, cara. O meu sonho é conhecer eles. E o Patatinho e Patatá, né? Claro. É, gente. Eu sonhei de criança conhecer o Patatinho e Patatá. Já pensou? Porque é o famoso. Meu Deus. Vai ser muito legal. Minha amiga. Ela quer ser atriz. Aí... Eu falei. Vamos... Eu vou te ajudar a conseguir. Vamos lá. Eu vou falar com o meu tio. Ele mora perto dos PT. Aí ele leva a gente. Aí ela falou. Ah, só se não vai deixar, né? Não sei. Mas eu vou. Vou conseguir. Vou ser engenheiro um dia também. Conseguir tudo que eu quiser. Só crer, pessoal. Só crer. Então. Eu já vou fazer minha casinha, né? Porque eu não sou bamba. Não sou jota de ficar aqui de noite. Igual daquela vez que eu morri com a Fernanda. De noite. Aquela louca gosta de ficar à noite. Em alguns lugares. Não gosto. Sei lá. Me dá um bom medo. Minha era a vez que eu joguei Minecraft. Mano. Eu caguei de medo. Porque, tipo... Sobrevivência. Eu era muito cagona. Aí... Eu só jogava no criativo. Porque dava pra matar o monstro, assim. Perdoa, gente. Aí... Eu tinha um bom medo. Sei lá. Ele era muito cagona. Aí eu parei. Aí eu fiquei só jogando no... No criativo. No criativo. Que eu era... Gente, eu era muito criança. Meu Deus. Aí eu parei. Aí... É... Nossa. Eu estou contando a minha vida. Não é vida linda, não? É um anel muito lenda. Meu Deus. Lá no... Juli. Eu conto pra vocês. Aí fica mais fácil. Que é a conta do Facebook. Depois eu... Coloco no... Descrição do canal. O nome do meu... No Snapchat. Do Instagram. Do Face. Hum... Deixa eu ver. O que mais? Gente, eu não tenho Twitter. Porque eu não sei mexer em Twitter. É... Eu sou muito burro. Eu não sei mexer em Twitter. E eu não sei fazer outra conta. Então eu sou meio lerda nessas coisas. Mas eu vou tentar fazer um... Um... Uma conta. Aí eu mostro pra vocês, tá? Acho que eu vou deixar minha casa aqui mesmo. Tomei aí. Vou abrir um pouquinho mais pro lado, né? Porque eu não sou anta. Aí... Eu vou tentar, gente. Eu prometo. E meu canal no YouTube só tem vídeo, tipo... É... Dos amigos. É porque eu gosto muito dos meus amigos. Aí eu faço vídeo pra eles. Porque eu amo muito mesmo. Eu tenho medo de ser amigo deles. Nossa, e na festa do... Da escola, mano. Eu adorei a festa da escola. Porque a gente, tipo... Tipo, ficou zoando lá. E... Eu descobri... Quem era o corte da Fê. Da minha amiga. E fui muito pra ela. Eu não sabia. Ela não contava pra mim que ela era chata. Não é chata. Que eu falo que ela é chata. Eu gosto de... Falar isso. Eu brigo, brigo, brigo. Mas eu amo eles. Eu amo... Tony. Eu amo... Tomate. Não. Tipo, de amizade. Tá? Obrigada. Eu amo a Rica. Eu amo a Fê. Eu amo... Me iso amo. Mateus. Eu... Eu tenho orgulho de ser amigo deles. Sinzera. Eu não gostava de ir pra escola antes. Só que... Um tese, assim. Aí... Eu voltei pra escola. Porque também eu tava ficando doente. Aí eu não... Eu não podia ir pra escola. Mas bate saudade, gente. Não dá pra ficar longe deles. Eu acho que foi... Ah, tá. Quebrou o negócio. Mas que anta, não? Pode me chamar de anta. Não nega, não. Então. O que que eu estava falando? Eu nem lembro o que eu tava falando. Viu? Culpa sua. Vocês são culpados. Não. Na verdade foi o bichinho aqui que eu esqueci. Meu Deus. A picareta. Tem que ler o nome, gente. Como eu sou burra. Minha vó tá chegando. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Colocar aqui dentro, né? Eu preciso procurar oveia. Oveinha. Tem muita gente me perguntando de onde eu sou. Eu sou de... São Paulo, Arujá. É uma cidade bem pequena. Não, não é tão pequena. Mas ele é... Por aí, gente, que a minha vó tá chamando e eu já volto. Então, gente. Eu voltei. A minha vó me trouxe uma coisa muito gostosa. Ah, meu Deus. Quase que eu caio. Vou aumentar um pouquinho o pulo aqui, né? Fica melhor. Aí dá pra gente escutar o que eu estou fazendo. Eu acho que eu vou procurar oveinha. Cadê oveinha? Oveinha, 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 oveinha. São longuinho e são longuinho. Se eu achar uma oveinha, eu dou até esse pulinho. Então, eu vou percolar a minha oveinha. Ah, não. Tem que pegar mais madeira. Ai, meu Deus. Não acredito que vai ser aquilo. Nossa, que legal. A gente não liga não, tá? Oi, vó. Não é pra você falar, vovó. Vai dar oi pro pessoal. Dá oi, vó. Oi. Oi. Quanto carvão. Tracelzinho, tracelzinho. Eita, velhinha, cheia da grana. Se o pessoal descobrir isso, vai roubar a vó na rua, pô. Né, vó? Meu Deus, quanto carvão. É uma ostentação de carvão. Ô, ostentação. Pessoal, no próximo vídeo, te leio. É, no próximo vídeo, eu vou procurar... Não, não, eu vou pegar mais madeira. Pra que eu vou colocar a minha chave, nega. Não sei, vovó. Eu vou pegar mais madeira e... Fazer minha casa e vou procurar dinheiro. Diamantes. Diamantes. Lindo. Então... Ai, meu Deus. Tá escurechendo. Vou pra casa. Aqui não tem nem porta. Eu sou pobre, né? Ai, que susto. Gente, eu não tô ouvindo fazer a porta. Cadê a porta? Porta linda? Achei porta linda. Oxe, falou que só... Ah, que coisa. Aí, aqui. Eu vou pegar aqui. Vou fazer isso aqui. 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 Olha, tá bem iluminada. Então, é... Gente, minha skin... Meu Deus, eu vou mudar pra uma skin mais bonita. Então... Esse é o vídeo, então... Tchau, pessoal. Até a próxima.